Sete em cada dez mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Sabe onde? Dentro da sala de aula. A pesquisa foi feita por uma organização não governamental com alunas de graduação e pós-graduação em instituições públicas e privadas de todo o país. Preocupado com o aumento dessas denúncias, o Ministério Público Federal começou a agir em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil para coibir a prática. A reportagem é de Sayonara Ígia e Marcelo Barone. Você acha que está segura no ambiente universitário, mas você não dá, é tudo uma fachada. E quando você abre a boca para poder denunciar, parece que todo mundo se vira contra você e de vítima você passa a ser o réu, digamos assim. Era para ser apenas uma monitoria para melhorar o currículo dentro da universidade. Mas não foi bem assim. Foram meses de assédio do professor até essa estudante decidir denunciar. O meu medo de tudo era sair da universidade e ser destituída porque a pressão foi muito grande. Minha foto começou a circular nas redes sociais como se eu fosse a culpada de tudo. Eles começaram a investigar a minha vida toda. Casos como este são mais comuns do que imaginamos. Era um professor que... ele era daquele tipo. Ou você, de certa forma, faz o que ele queria da forma que ele queria, ou você seria marcada, aquisito nota, ou até difamada mesmo. O assédio sexual pode acontecer em qualquer lugar. No trabalho, em casa, no transporte público, na rua, e até como a gente viu agora nesses exemplos, nas salas de aula e nos corredores das universidades. Preocupado com o número de casos que aumentou, o Ministério Público Federal começou a discutir o problema, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. É inadmissível que, em pleno século XXI, isto ainda esteja acontecendo, e mais grave, nas nossas universidades, onde devia estar a essência, os maiores exemplos de respeito à dignidade da pessoa humana, e principalmente as mulheres. Junto aos procuradores e advogados, a ideia é encontrar soluções para penalizar assediadores e responsabilizar as instituições, se houver omissão. A gente traz na audiência pública tanto orientações para as mulheres vítimas de assédio sexual, quanto para as instituições, para que elas tragam realmente uma organização, tenham uma rede de proteção, apoio, monitoramento e acompanhamento desses casos de assédio sexual. A promotora apresentou uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, que mostra que a maioria, 67% das mulheres universitárias, já sofreu algum tipo de assédio no ambiente acadêmico, 56% sofreram assédio sexual e 28% sofreram violência sexual no ambiente acadêmico. É importante fomentar esse diálogo para que as pessoas se encorajem cada vez mais para denunciar, entendam o fenômeno, como ele acontece, a forma, às vezes, silenciosa como acontece, e para que tenham o entendimento de que as vítimas não podem permanecer no silêncio. Entre os encaminhamentos apresentados na audiência estão a criação ou ampliação do canal específico voltado para a prevenção e o recebimento de casos registrados como violência de gênero, treinamento de servidores para atuar no recebimento de denúncias e a possível criação de uma ronda de prevenção. Não quero vingança, mas eu não queria que outras meninas passassem pelo mesmo constrangimento que eu passei. Legenda Adriana Zanotto